Meu pessoal, cantor Luquidon de volta com vocês, Raquel Cherazade, participante de A Fazenda 15, se pronuncia após deixar o programa. Gente, se inscreve no canal pra nos ajudar, deixa seu like, vamos conferir o que ela falou. Olá meus fãs, meus amigos, pessoas queridas que me acompanham nas redes sociais. Estou gravando esse vídeo rapidinho pra dizer a vocês que eu estou bem, como todos sabem eu saí da fazenda essa manhã, estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida, estou na companhia deles, estou em paz, estou bem. Dentro em breve eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa, por razões contratuais eu ainda não posso falar, mas quero deixar vocês bem tranquilos e quero principalmente, essa é a razão principal desse vídeo, agradecer, agradecer a cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho, pelo apoio, pelo amor que vocês dedicaram a mim, dedicam ainda a mim, sem vocês eu nada seria. Obrigada a cada um de vocês, a gente vai voltar a se falar muito em breve, só quero deixar o meu muito obrigado a vocês, é tudo que eu tenho a dizer por enquanto. É isso aí gente, a gente se encontra no próximo vídeo, muito obrigado, se inscreve!